Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje galera, quero anunciar pra vocês a nossa primeira açãozinha aqui do canal, mano. Bom galera, por enquanto não é uma ação do SI, né mano? Eu sei que a galera pede bastante pra não fazer uma açãozinha do SI e tal, mas por enquanto não é. Mas assim, vamos fazer a nossa primeira ação aí com o iPhone, vai ser um iPhone 11, tá galera? Ou dois mil reais no Pix pra vocês, tá? Mano, eu fiz essa ação pra ajudar a galera que assiste, às vezes é tipo, eu acho que vai ajudar muito, mano, alguém que assiste o canal ganhar, sei lá, um iPhone 11 ou dois mil reais no Pix, entendeu? Eu acho que vai ajudar muito. Então assim galera, por enquanto não é do SI, mas quem sabe, né mano? Se vocês ajudarem com essa açãozinha aí que a gente tá fazendo, você vê que a galera tá apoiando bastante, a gente pode fazer do SI, entendeu? Quem sabe? Eu não sei, mano. É porque assim, como é de um carro, né? O carro é bem mais caro, então é mais difícil de fazer. Mas quem sai mais pra frente, galera? Vamos ver, né? Então eu vim aqui, tô fazendo esse vídeo aqui pra poder anunciar, né? Essa açãozinha aqui do canal, nossa primeira ação, é... Então assim, eu conto com a ajuda de vocês e vamos lá, como é que vai funcionar? Ó galera, vai ser desse celular aqui, tá? É um iPhone 11, não é tipo o mais top que tem, né galera? Que é o 15 Pro Max e tudo mais. Só que é um celular bom, né? É um celular que eu uso, tá galera? Meu celular do dia a dia é um iPhone 11 e mano, é um celular muito bom, né? Ainda mais pra galera, às vezes, quer começar no YouTube ou algo do tipo. É um celular que vai ajudar bastante a vocês a começar, dá pra você gravar, a imagem é boa, a câmera é boa. É tudo bom, galera. Então, eu acho que vai ajudar bastante. E caso você, ah, eu já tenho celular, eu já tenho um iPhone 13, 14, 15. Eu não quero um iPhone, eu quero os 2.000 no Pix. A gente faz os 2.000 no Pix, tá galera? E como que vai funcionar essa açãozinha? Essa açãozinha vai ser feita pela Loteria Federal, tá galera? Então, meu, não tem problema, não tem erro nenhum, tá galera? Pra quem estiver pensando aí, não tem erro, tá? Vai ser pela Loteria Federal, vão ser apenas 10.000 números, tá? Então, assim, como vai ser pela Loteria Federal, vai ser os últimos 4 números da Loteria Federal do primeiro prêmio. Por exemplo, a gente fala assim, ah, vamos fazer o sorteio sábado, 8 horas da noite, por exemplo. E o primeiro prêmio da Loteria Federal foi o número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Então, vai ser os últimos 4 números, que é o 3, 4, 5, 6, entendeu? Então, não tem erro, quem tirou o 3, 4, 5, 6 no caso, ganhou, entendeu? Como que a gente vai anunciar? A gente vai anunciar pelo Instagram, tá? A gente vai fazer uma live no Instagram no dia, então eu vou informar tudo. Ah, galera, vai ser a data tal, tal, tal. Então, a gente vai anunciar aqui no canal, vai anunciar lá no Instagram. E a gente vai fazer essa live pra poder revelar o ganhador do iPhone 11 ou dos R$2.000 um pico, tá, galera? Então, vai ser através de live no Instagram. Então, por exemplo, se você ainda não me segue lá no Instagram, já me siga lá, tá, galera? Me siga lá pra vocês no dia que a gente for fazer o sorteio, vocês assistirem. Mas, ah, eu não vi a live, eu não consegui assistir. E aí, como é que faz? Não importa, tá? Eu vou ligar pra vocês, tá? Porque quando você compra o bilhete lá, né? Você coloca o seu número de telefone lá e tal. Então, eu vou ligar pra vocês, tá? Então, podem ficar tranquilos que vocês não vão passar despercebidos, tá, galera? Aí, a pessoa, no dia que eu for fazer a live, a pessoa escolhe, né? Depois, não precisa falar na live se quer os R$2.000 um pico ou se quer o iPhone 11 e tal. Eu conto com a ajuda de vocês, tá, galera? De vocês, da galera que me acompanha também no Instagram, tá? Então, se você não me acompanha no Instagram, vou deixar aqui embaixo pra você acompanhar. E o link também tá aqui embaixo, tá, galera? Pra você entrar lá no site e comprar os seus bilhetes. Vai ser apenas R$0,89 cada bilhete. Então, meu, é muito baratinho. Tem a promoçãozinha também, por exemplo. Se você comprar, acho que acima de 25 bilhetes, tem um desconto. Então, fica mais barato, entendeu? Então, é R$0,89 cada bilhete. Na promoçãozinha, cai pra R$0,75, R$0,70, tá, galera? Então, compensa muito. Então, assim, pode comprar quantos números vocês quiserem, tá, galera? Lembrando, quanto mais número você comprar, mais número, mais chance, né, você vai ter de ganhar. Isso é fato, tá, galera? Então, é uma pessoa que comprar bastante número, ter bastante bilhete lá. A chance dela ganhar é mais fácil, né? Porque, assim, vai ser só 10 mil números, tá? Então, querendo ou não, não é muito número, tá, galera? Porque, geralmente, a rapaziada aí que faz essas ações, eles fazem em torno de 100 mil números. Faz em torno de 1 milhão de números, tá? Então, é muita coisa. Então, assim, vai ser apenas 10 mil números. Na verdade, são R$9.999, tá? Então, é... a chance é grande, tá, galera? Então, vai ser... aproveita, meu. Vai ser apenas R$0,89. Então, aproveita lá, compra seus bilhetes. Siga no Instagram pra lá no dia que a gente for anunciar. A gente ainda não tem, tá, galera? Uma data certa pra fazer, tá? Então, eu vou anunciar. A partir do momento que a gente estiver com, sei lá, 80% vendido, 90%, não sei. Talvez eu já até faça, entendeu? Talvez eu já até revele, tá? Tá, galera? Então, talvez a gente nem precise esperar aí o 100% de bilhete vendido, tá? Vamos ver. E, mano, se vocês apoiar, né? Essa açãozinha que a gente tá fazendo. Quem sabe mais pra frente a gente não faz do SI, né? Ou, sei lá, a gente compra um outro carro pra fazer, uma moto, não sei. Mas, tenho certeza que a galera gostaria muito de ganhar o SI, né? Fazer uma açãozinha. Só que aqui teria que ser mais números, né? Tipo, 100 mil números. Sei lá, um milhão de números. Talvez 100 mil números, acho que já dá. Mas, como é a nossa primeira açãozinha, né, galera? É bom a gente ver como é que funciona e tudo mais. Pra gente ver se a galera apoia e tudo mais. Então, vamos fazer primeiro do iPhone 11. Então, assim, eu conto com a ajuda de vocês. Vai ser bem legal. Vai ser, tipo, uma experiência única pra mim. Porque eu nunca fiz, né, mano? Esse tipo de coisa. Imagino alguém que assiste o canal, né? Que acompanha um inscrito e ganhar o iPhone 11 ou, sei lá, 2 mil reais, mano. Lembrando que vai ser frete grátis, né? Pra todo o território brasileiro, tá? Ou no Pix, se a pessoa quiser também. Então, caso ela queira o telefone, a gente vai enviar. Podem ficar tranquilos, tá, galera? E eu vou chamar no WhatsApp lá no dia do sorteio. No dia que a gente fazer a live, eu vou chamar, vou ligar pra você. Então, galera, o site tá aqui embaixo pra você comprar os seus bilhetes, tá, galera? Pode entrar lá. Vai ser pela Loteria Federal, tá? Os últimos 4 números da Loteria Federal. Então, podem ficar tranquilos que não tem erro, tá, galera? E, mano, e muito boa sorte pra todos aí que comprar os números. Eu sei, galera, que um iPhone desse aqui, mano, vai ajudar muito. Principalmente, sei lá, às vezes a pessoa não tem celular ou tem um celular um pouco inferior, né, galera? Até um tempo atrás eu tava com um celular inferior ao iPhone 11, tá, galera? Fui pegar um iPhone 11 agora, poucos tempos atrás, poucos meses atrás. E é um celular que me ajuda muito, mano. Vocês podem ver, tipo, eu faço stories lá no Instagram. Às vezes eu gravo algum vídeo ou outro, né, com o celular. E, mano, é muito bom. Quem sabe mais pra frente também a gente pode fazer de um iPhone 15, né? Quem sabe. Então, vai de vocês, galera. Então, acessa o site lá. Compre os bilhetes que vocês quiserem. Tá liberado, tá tudo certinho já no site. Algumas pessoas já compraram, tá? Porque eu já anunciei no Instagram primeiro. Então, tá tudo certinho lá. Quem sabe, galera, mais pra frente, imagina um Sizão ser de algum inscrito aí, mano. Você já precisou comprar um bilhete, sei lá, quantos bilhetes você comprar e ganhar um Sizão, velho. Nossa, imagina. Eu ia ficar muito... Mano, na verdade, eu ia ser feliz de ganhar um iPhone desse aqui, mano. Eu ia ser muito feliz de ganhar um iPhone desse. Imagina ganhar um carro, velho. Ou uma moto, não sei. A gente pode fazer de uma moto também primeiro, né? A gente faz desse iPhone 11, depois a gente faz num iPhone 15. Depois a gente pega uma moto, compra uma moto e faz de uma moto. Depois a gente faz do Sizão, não sei. Tem um Astra também, turbo, né, galera? Imagina você ganhar um Astra, um turbo, velho. Comprar um bilhete e ganhar um Astra turbo. Tudo montadinho, tudo certinho, galera. Mano, acho que seria bem interessante, né? Então, eu espero a ajuda de vocês. Eu espero muito o apoio de vocês, galera. Compre lá os seus bilhetes. O site tá aqui embaixo na descrição ou no primeiro comentário fixado. Entra lá pra você adquirir os seus bilhetes. Lembrando, quanto mais bilhetes você comprar, mais chances você vai ter de ganhar esse lindo iPhone 11 ou R$ 2.000 no Pix. Então, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado, galera. Dá aquela moral, dá aquela força. Nos vemos no próximo vídeo e... Fui! 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 E aí